Música Trabalho não é só aquilo que paga as nossas contas, ter um ofício gera admiração, traz independência, nos conecta com os outros e com o ambiente. Por tudo isso é injusto pensar que uma pessoa com deficiência não pode trabalhar, podem e fazem bem, porque reconhecem o valor da oportunidade. Te apresento agora a Ana Helena, conquistou o primeiro emprego há um ano. Ela escuta muito pouco e não fala, mas se comunica muito bem com a chefe. A Ana trabalha com a gente de segunda a sábado, ela trabalha das oito às quatro horas e o ambiente de trabalho com ela é ótimo, ela entende algumas coisas que a gente passa para ela. Como é o trabalho dela aqui? Ela chega de manhã, abastece, a gente põe a mercadoria no chão, ela põe normalmente, só explicar para ela onde ela vai pôr, ela põe. Ela faz a reposição das gôndolas. Isso, a reposição das mercadorias. E gosta, Ana, do trabalho? O que ela disse? Ela disse que profundamente ama trabalhar aqui. Não pretende sair daqui. Daqui muito tempo, ela falou. Toda empresa com mais de 100 funcionários é obrigada por lei a contratar pessoas com deficiência para preencher de 2 a 5% do quadro de funcionários. Está na Constituição, mas aqui nessa rede de supermercados não se usa a palavra obrigação. O grande salto para nós foi deixar de tratar o PCD como uma cota legal e abranger ele dentro de um programa de diversidade que lançamos. Esse programa aumentou o engajamento das nossas equipes, permitiu que a gente começasse a fazer um recrutamento e seleção, uma busca baseada em competências. O start para implantar a cultura da diversidade começou com um projeto do RH da empresa. E deu tão certo que os funcionários sem deficiência começaram a ter interesse em aprender Libras, para se comunicarem com os colegas que não podem falar com a boca. A rede até criou um curso online para ajudar. Assim, pessoas como Josué se sentem parte do processo, acolhido e compreendido. Ele é muito esforçado, chega cedo, dificilmente tem algum atraso, falta de serviço. Ele é assíduo dentro de tudo aquilo que necessita na empresa. E você estava se comunicando com ele através de Libras. Como que você aprendeu? Eu sou aluno de psicologia, né? Aí durante o curso nós temos uma matéria e eu aprendi algumas coisas. Aí eu fui desenvolvendo também com a ajuda deles. Eu perguntei se ele se sente feliz trabalhando aqui, né? Ele disse que bastante. Que o coração dele bate feliz.